Para que todos os homens nessa terra sejam felizes Avisei na mãe dela, Daniela me completa Eu nunca me arrependo, de ter escolhido ela Minha grande companheira, na saúde e na doença No mundo há tantas riquezas, mas eu quero você Dani, Dani, Daniela, esse mundo não é nosso E Daniel, Daniela, esse mundo não é nosso Eu posso até desenhar o teu nome no corpo O mundo pode recomeçar, vou te escolher de novo Rico de amor, eu assim me sinto pela Daniela E nós dois ficaremos juntos como na novela Amore, amore, assim é, I wanna stay Daniel, Daniel, te amarei até amanhecer Te deixo falar dessa joia rara que se chama Daniela De sapato de chinela, tem aquele jeito doce de mulher boela Não é a cinderela, essa divide uma favela Tem a alma muito bela, que preocupa a mamadela Ele é minha, eu sou dela Nem sei como me fez esquecer a Manuela Se calhar me cozinharam, mas eu não me importo de viver nessa panela Amore, amore, assim é, I wanna stay Daniel, Daniel, te amarei até amanhecer Rico de amor, eu assim me sinto pela Daniela E nós dois ficaremos juntos como na novela Amore, amore, assim é, I wanna stay Daniel, Daniel, te amarei até amanhecer E nós dois ficaremos juntos como na novela Amore, amore, assim é, I wanna stay Daniel, te amarei até amanhecer E nós dois ficaremos juntos como na novela